Oi meus amores, tudo bom com vocês? Galerinha, hoje é um vídeo que eu vou falar sobre pele que vocês vão assim ficar fascinados com os benefícios das argilas que eu vou falar muitas vezes a gente vai comprar argila e não sabe nem pra que serve, quais são os benefícios e até eu me surpreendi que antes de fazer o vídeo eu sempre pesquiso e estudo bastante pra não falar nenhuma besteira aqui no vídeo, não falar informações erradas então eu peguei essas informações pra ajudar vocês e eu me surpreendi também com tantos benefícios que as argilas tem pra nossa pele, então fique até o final do vídeo porque até o final do vídeo eu vou falar todos os detalhes de todos os benefícios das argilas, não esquece gente de arrastar a tela aqui pra cima, se inscreve aí no canal, então não se esquece também de colocar aqui embaixo o meu Instagram, me segue lá no Instagram, no Instagram eu posto com antecedência os vídeos que eu posto aqui no Youtube, então vocês vão ficar sabendo com antecedência tudo que eu postar aqui no meu canal. Então vamos começar a falar um pouquinho da argila verde, quais são os seus benefícios aqui no canal eu já falei, se eu não me engano, sobre a argila cinza e se eu não me engano sobre a máscara de colágeno, mas eu não falei sobre a argila verde, argila branca e argila vermelha eu não falei dessas três argilas e eu vou falar aqui pra vocês quais são os benefícios de usar essa argila lembrando que ao invés de você comprar argilas prontas, por exemplo, na Sephora vende argilas é muito mais caro gente, eles vendem a 100 reais e assim, nas lojas de produtos naturais você vai encontrar até por 10 reais, nas lojas naturais pegar em torno aí de 200 gramas que dá pra você aplicar mais de 10 vezes na pele a argila e a argila é legal vocês usarem em torno de 3 vezes na semana antes de usar a argila, vocês tem que estar com a pele extremamente limpa e sem maquiagem então pra poder ter os benefícios aí da argila, a argila realmente penetrar na sua pele o que que vocês fazem? vocês limpam a pele corretamente como que eu vou limpar a minha pele corretamente? eu vou passar o demaquilante na minha pele pra limpar a pele corretamente passando o demaquilante e vendo quando o algodão não sair mais maquiagem vocês vão pegar um sabonete eu até comentei com vocês pra quem tem a pele oleosa tem um sabonete, tanto o sabonete da La Roche quanto o sabonete da Granado que é muito baratinho aí no mercado que tá em torno de 6 reais mas o sabonete da Granado vocês compram aquele de enxofre que ele ajuda aí a renovar as células da pele e também ajuda a matar bactéria tirar excesso de oleosidade pra não ter nenhum dano na sua pele isso pra pele oleosa pra pele que é mista a seca ou pra pele que seja mais seca é legal vocês comprarem o da La Roche que seja pra uma pele normal o sabonete pra deixar a pele de vocês bem, bem limpinha então terminou de passar o demaquilante parou de sair maquiagem no algodão a pele tá extremamente limpa vocês vão passar o sabonete de vocês lavar o rosto lavou o rosto com o sabonete de vocês vocês vão secar e aplicar a argila é legal vocês misturarem a argila pra ter um benefício a mais com o soro então você compra um soro na farmácia e mistura na argila ao invés de misturar com água porque o soro ele é hidratante então vocês vão misturar a argila com o sorinho na pele de vocês e deixar ela secar terminou de secar vocês lavam com água normalmente então eu vou falar aqui um pouco do benefício da argila verde a argila verde, gente ela é indicada pra uma pele mais oleosa e uma pele mais acneica tem vários benefícios que até eu não sabia e eu estudei bastante pra falar aqui pra vocês os benefícios dela a argila verde, ela ajuda a remover o excesso de oleosidade e ela ajuda a matar a bactéria da acne matar a bactéria da pele a bactéria que tiver na sua pele ela ajuda a matar e eu não sabia disso que ela tinha essa ação pra matar a bactéria da nossa pele é muito legal saber disso porque com certeza eu vou comprar ela agora na lojinha lá de produtinhos naturais então ela tem muito mais benefício ainda ela ajuda também ela tem ação cicatrizante então pra uma pele acneica é a melhor argila que tem porque o que acontece quando a gente tem acne a gente acaba rompendo o poro da gente aí e acaba meio que tendo uma cicatriz na pele da gente então a argila verde vai ajudar a cicatrizar a sua pele também ajuda na renovação celular também e ela ajuda a nutrir o tecido da sua pele que é as células, né? que é a primeira camada que é o tecido da pele então, gente ela ajudando na renovação celular também vai evitar que apareça cravo e acne muito legal isso também e ajuda a manter a pele da gente mais jovem ela ajuda a retardar o envelhecimento da pele então ela vai proteger a sua pele além de fazer tudo isso que eu já falei aqui no vídeo e ela ajuda também a tirar aquela vermelhidão da acne então ela tem todos esses benefícios e com certeza eu vou comprar e vou ensinar vocês também você deve aplicar essa argila Música 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 Bom, um pouco da argila branca que é uma argila que a maioria das meninas aí as mulheres usam Música 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 E vou falar um pouco dos benefícios dessa argila argila branca argila branca para uma pele que tem mais rosácea que tem mais rosácea uma pele vermelha ela ajuda a acalmar a pele e ela ajuda a remover manchas muito legal ela é uma das únicas argilas que ajuda a remover manchas da pele então para quem tem muitas manchas no nosso acelerado ela vai ajudar aí você a remover as manchinhas da pele e acalmar a pele se você tem uma pele muito irritada é legal você usar só argila branca porque ela também vai ajudar aí a tirar a vermelhidão da sua pele e agora eu vou falar um pouco da argila vermelha que eu nunca usei também e eu fiquei curiosa para saber os benefícios dela a argila vermelha ela é também para uma pele mais rosada e ela é indicada para quem tem a pele mais áspera porque ela ajuda na renovação do celular e ajuda também a nutrir o tecido da pele e aí quem quer tirar manchas vocês usam argila branca quem quer tirar vermelhidão acne matar a bactéria da acne tem um tratamento mais profundo aí para quem tem muita pele oleosa usa argila verde e a argila vermelha eu acho que é mais para a pele de senhora mas para uma pele que já está mais envelhecida vamos dizer assim uma pele que você quer tirar rugas então quer ter uma renovação celular e uma nutrição maior então para isso que vai ser usada a argila vermelha não se esqueça gente de arrastar a telinha aqui para cima se inscreve no meu canal assim vocês vão me motivar a continuar ajudando vocês com todos esses meus vídeos que eu posto aqui indica para as amigas também e eu vou também colocar o meu instagram aqui embaixo então eu coloco no instagram aqui embaixo vocês anotem aí no instagram e me seguem lá me seguindo no instagram vocês vão saber todos os vídeos e as novidades que eu posto aqui no meu canal com antecedência e muito obrigada por ficar até o final do vídeo um beijo gente até o próximo vídeo adora e aí e aí e aí vô